O que é que espera desta visita? É bom estar de volta a Moçambique? É muito importante estarmos cá neste momento. Portugal tem ligações de fraternidade com Moçambique, que são únicas, e a presença de Portugal, e até o facto do Presidente português ser o único chefe de Estado dos países membros da União Europeia, mostra a importância, estando cá, tantos chefes de Estado africanos e representantes ao mais alto nível, ou quase ao mais alto nível. De todo o mundo, mostra a importância da presença do Presidente da União Europeia portuguesa. O objetivo é apenas assistir à Presidência, ao Presidente Filipe Niuci? Eu, como sabem, irei à Beira, terei contactos com as ONGs, irei ouvir falar daquilo que foi a intervenção portuguesa, e é a intervenção portuguesa, ainda hoje, por exemplo, no Hospital da Beira. Receberei os representantes dos partidos políticos com assento parlamentar, a Frelimo, a Renamo e o MDM, terei encontros com personalidades políticas e do mundo da cultura, e com representantes das principais comunidades religiosas. E, portanto, será uma agenda cheia, mas nunca passada. É, porque isto é a minha segunda pátria, porque já cá não venho há muito tempo, porque prometi ao Presidente Niuci cá vir várias vezes, mas, infelizmente, não pude concretizar, e, portanto, venho matar soldados, já estava com soldados, são quase 4 anos, 4 anos é uma eternidade.